Olá Bippers, tudo bem com vocês? Hoje encerramos nossos highlights do primeiro dia do terceiro masterclass de atualizações terapêuticas dedicado à psiquiatria da infância e adolescência. E hoje os destaques são da aula Diagnóstico de Saúde Mental na Primeira Infância, o DC05, ministrada pela professora Heloísa Waller. Os objetivos da aula foram descrever o processo de avaliação diagnóstica da criança pré-escolar, descrever os elementos do exame do estado mental das crianças pequenas, identificar a importância de uma avaliação que inclua o contexto relacional, familiar e social e descrever a classificação diagnóstica DC05. Inicialmente definiu que a saúde mental da criança pequena é a capacidade da criança pequena de experimentar, regular e expressar as emoções, formar relacionamentos próximos e seguros, explorar o ambiente e aprender. Essas habilidades são mais bem adquiridas quando realizada em um ambiente de cuidados. A criança explora o ambiente e em momentos de estresse e preocupações ou após a exploração do ambiente, ela pode retornar para uma base segura e que essa base segura funcione como um organizador das suas emoções. Um ambiente seguro é definido como um ambiente na presença de cuidadores responsivos que promovam a base para que a criança possa explorar o ambiente e aprender. A base disso é a teoria do attachment. Com relação à primeira infância, estudos já mostram que aproximadamente 10% das crianças apresentam um transtorno psiquiátrico que cursam com prejuízos. Dessa forma, o diagnóstico nessa faixa etária possibilita o tratamento e a redução do sofrimento, favorecendo melhorias para o seu desenvolvimento. E já existem tratamentos que mostram um grande nível de evidência com relação à sua efetividade. Psicoterapia pai-criança, psicoterapia baseadas na teoria do attachment, como circle of security, terapia cognitiva comportamental. O processo de avaliação diagnóstico nessa faixa etária é longo. Envolve múltiplas fontes de informação, observação da interação da criança com diferentes pessoas envolvidas, avaliação do estado mental e muitas vezes a necessidade de avaliações complementares com instrumentos padronizados. A avaliação do estado mental irá avaliar como a criança reage a determinadas situações, a sua capacidade de autorregulação, avaliação do seu desenvolvimento motor e de linguagem, pensamento, afeto, avaliação do brincar de acordo com a sua faixa etária e a sua capacidade de se relacionar com o observador. O funcionamento da criança está relacionado com a forma como ela se relaciona com seus pais e seus cuidadores, somados a características de seu temperamento e valores da cultura familiar com relação à criação de seus filhos. Explica que o DC05 é um sistema de classificação multiaxial para a formulação de um diagnóstico clínico e leva em consideração diversos fatores, como qualidades adaptativas e outras áreas do funcionamento que podem ser objetos de intervenção. É composto por cinco eixos, o eixo 1 que são os transtornos clínicos, o eixo 2 que avalia o contexto relacional, o eixo 3 avalia as condições de saúde clínica da criança, o eixo 4 que considera a presença de estressores psicossociais e o eixo 5 que avalia as competências do desenvolvimento da criança. O eixo 1 é formado pelos critérios diagnósticos adaptados para a forma que esses comportamentos podem aparecer em crianças nessa faixa etária. São as características clínicas para determinados diagnósticos e esse eixo faz um link com os critérios apresentados pela CID e pelo DSM. Estão presentes os transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos do processamento sensorial, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, alimentação, sono e choro e alerta a importância de identificar essas dificuldades precocemente para que a criança possa ser submetida à intervenção precoce. Nesse eixo também existem os transtornos de trauma, de estresse e privação. Nesse caso, além dos critérios diagnósticos, fica clara a necessidade de identificar a etiologia. Os transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de ajustamento, transtornos reativos de vinculação e transtornos de lutos complicados na primeira infância. E ainda, no eixo 1, é possível diagnosticar os transtornos de relacionamento. Os sintomas irão aparecer no contexto de um único relacionamento de cuidado. Mostra, então, que existe uma relação com um relacionamento específico. Em seguida, o eixo 2 irá caracterizar o relacionamento da criança com o cuidador. As qualidades do cuidado com a criança, avalia também as características da criança que contribui para facilitar ou dificultar esses relacionamentos. E também irá avaliar as características do ambiente do cuidado. A partir dessas informações, será possível avaliar o nível de funcionamento adaptativo das relações entre a criança e os cuidadores. Já o eixo 3 descreve a saúde física da criança, como o nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, patologias clínicas que a criança apresenta. O eixo 4 avalia a presença de estressores psicossociais do ambiente, em que a criança está inserida e que podem interferir na presença e curso dos transtornos mentais da criança. E para finalizar, o eixo 5 irá avaliar as competências do desenvolvimento. Irá avaliar os domínios emocionais, sociorrelacionais, de comunicação social, linguagem, cognição, motricidade e desenvolvimento físico. Finaliza pontuando que mais do que fazer um diagnóstico, essa classificação fornece para o clínico a importância de olhar a criança em um contexto de desenvolvimento, relacionamentos e cultura. E esses aspectos auxiliam na compreensão do funcionamento biológico, psicológico e social da criança. Bom, por hoje finalizamos. Novamente, gostaria de agradecer a todos os docentes envolvidos nesse dia e a comissão organizadora do evento, por proporcionar um dia dedicado à psiquiatria da infância e adolescência. E que edição de 2022 possa ser tão enriquecedora como essa. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho